Olá, seguidores do canal Brenda Santurione. Neste sábado, nós vamos falar sobre parentalidade homoafetiva. Sim, é um assunto bem polêmico, e eu e a Dani vamos trazer algumas informações bem importantes. Exatamente. Justamente para que se possa encarar com mais naturalidade esse termo, vamos pensar. Esperamos você no próximo sábado.